Para se configurar o crime de submeter a criança ou adolescente a prostituição ou a exploração sexual, não é necessária a demonstração de que tenha havido usado força de qualquer ocorração. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Na ação, uma mulher foi acusada de usar uma casa em Goiás, onde funcionava um bar, para promover encontros de clientes e garotas de programa. Entre elas, uma menina de 14 anos. A Justiça do Estado absolveu a mulher, justificando que ela não forçou ou obrigou a menor a se prostituir. Mas o relator do processo aqui no STJ, o ministro Rogério Esquietti, entendeu que o fato da comerciante dar condições para a prostituição da adolescente configura, sim, a submissão da menor à exploração sexual. Por isso, a sexta turma condenou a proprietária do bar. O ministro Rogério Esquietti ainda ressaltou que a acusada lucrava com o aluguel dos quartos do estabelecimento e com o consumo dos clientes da prostituição. Sobre a alegação de que a menina procurou espontaneamente o local para fazer programas, o ministro disse que isso não afasta a responsabilidade da proprietária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto